Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano Mas ainda, pro espéria que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Ficoam as minhas com você não fino 42L Ficoam as minhas com você não, não tá me danou Ficoam as minhas com vocês não, não tá me dano 3, 2, 1, GO! Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se convica Fala de fulano e ciclano mais ainda Pros beco é tchau, pra inveja é tchau E já fui, já fui Pros beco é tchau, pra inveja é tchau E já fui, já fui Pros beco é tchau Pros beco é tchau, pra inveja é tchau E já fui, já fui Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano e ciclano mais ainda Pros beco é tchau, pra inveja é tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E já fui, já fui Pros beco é tchau, pra inveja é tchau E já fui, já fui E já fui, já fui, já fui Pros beco é tchau, pra inveja é tchau E já fui, já fui E com o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano e ciclano mais ainda Fala de fulano e ciclano mais ainda E já fui, já fui Pros beco é tchau, pra inveja é tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL